Música A tropa de choque da PM desocupou a reitoria da USP na manhã desta terça-feira. A ação de reintegração de posse começou às 5h10 da manhã, com dois helicópteros águia sobrevoando campos e 400 policiais da tropa de choque da cavalaria realizando o cerco por terra. 63 estudantes foram levados para o 91º Distrito Policial, no Jaguaré, e podem responder por depredação do patrimônio público e resistência. Munidos de cacetetes, escudos e armas com balas de borracha, PMs arrombaram um portão que dá acesso ao prédio e foram de encontro aos estudantes. Os invasores foram surpreendidos enquanto dormiam. Música Não houve feridos e a maioria dos estudantes foi retirada. pacificamente, mas a reportagem flagrou alguns dos invasores investindo contra a polícia e tentando romper o cordão de isolamento. O aluno de letras, Rafael Alves, um dos porta-vozes dos invasores, foi um dos estudantes contidos do lado de fora do prédio. Ele negou que a imprensa tenha sido agredida por estudantes na noite de ontem, apesar de todas as evidências. Nós estamos aqui, temos uma matéria na imprensa. Mas bateram, mas bateram. Temos fotos, inclusive por parte da imprensa, que dizem que membros enrustidos na imprensa estavam agredidos e manifestantes. Temos fotos. Nós temos imagens. Nós temos fotos de parte da imprensa que comprovam o contrário. A reitoria da USP havia sido invadida no dia 2 por alunos que exigem o fim da presença da PM no campus.